Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais de 2 mil creches e pré-escolas vão ser construídas em todo o país até o final do ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff participou em Belo Horizonte da formatura de mais 2 mil alunos do Pronatec. Em todo o Brasil, já se formaram mais de 4 milhões e meio de pessoas. E ainda, mais de 500 mil contratos do FIES foram firmados só esse ano. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!